Música Bom dia galerinha do meu Brasil 7 horas 53 minutos do dia 29 de novembro 2020 aniversário da minha irmã L Márcia parabéns aí minha irmã, que Deus te abençoe então galerinha mais um Guanabara aqui no ponto de apoio da H Branca, prefixo 855 G7 1200 sobre o chassi sobre o chassi chassi Mercedes Mercedes então galerinha, esse carro aí saiu de Sobral está indo para Rio de Janeiro, cidade maravilhosa esse carro aí veio via Fortaleza viu galera só não aguarde aqui gravar sua saída aí e mostrar para vocês falou e está saindo é isso aí é mais o registro de um Arara em Governador Valadares vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá o Brasil precisa de você é muito massa ali 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 minha filha deu um pique aí de uns 100 metros igual o Zain Bolt é irmão vai com Deus boa viagem é isso aí Rio de Janeiro te espera um abraço aí Júlio Mineirinho o Zogla no Rio de Janeiro Deus te abençoe aí o Zoologia é ciência da emoção Wilton Roberto Buzz e você tchau tchau tchau